Leozinho na área e no vídeo de hoje, gente, vamos fazer algo um pouco diferente do que eu de costume, né? Vocês lembram que nós já fizemos lá no Shorts um vídeo da Thales sendo a Barbie por 24 horas? Pois é, eu vou desafiar ela de novo, só que dessa vez vai ser muito pior. Mas eu acho que ela não vai querer, né? Então eu já tenho um plano B. Vamos chamar ela. Eu tenho um desafio pra você. Que desafio, cara? É um desafio divertido. Ai, nada que vem de você é divertido, mas fala, o que você quer? Como assim? Você me marcou. Oh, desculpa, Leozinho. O desafio é o seguinte, você vai passar 24 horas sendo a Barbie. O quê? Claro que não, Leozinho. Da última vez eu passei muita vergonha no shopping, tá doido, vou nada. É sério, tá? É um desafio muito legal. Lembra que o Shorts deu muito certo, a galera assistiu bastante. Agora, no vídeo longo, eles vão assistir mais ainda. Não. E se eu te der mil reais? Eu quero sim, eu quero sim. Bota a venda, porque eu vou te levar... Ai, peraí, tá difícil de botar. Claro, você tá colocando em cima do meu óculos. Ficou tudo torto. Mas eu vou te levar agora no salão de transformação da Barbie, tá? E onde é esse salão? É bem perto, mais perto do que você imagina. Vai, vai. Vai andando, vai. Não vai acontecer nada, pode andar sem medo. O máximo que acontecer é você cair na piscina. Mas quem vai, Leozinho, quem vai me arrumar? E me maquiar e fazer as coisas em mim? Eu. Ai, meu Deus do céu. Leozinho, desde enquanto você sabe maquiar, arrumar... Eu sou maquiador profissional, exatamente. Desculpa, Fredinho, não tô te enxergando, Fredinho. Meu Deus, Fredinho, sai daí, Fredinho, não faz isso, não. Meu Deus do céu. Me perdoe, Fredinho, me perdoe, meu filhinho. Vamos lá, vamos lá. Se você não me guiou, pra eu não pisar no cachorro, imagina o que você vai fazer com o meu rosto. Eu vou fazer uma maquiagem muito linda da Barbie, tá? Então, para agora e tira a venda, vai. Esse é o seu salão da Barbie. Leozinho, você pegou minhas maquiagens? Eu vou pegar de quem? Eu não uso maquiagem, né? Cara... Senta aí, senta aí, que aqui a gente tem tudo. Exatamente tudo. O que é isso? A Barbie tem manchão no rosto? A Barbie tem uma criança, né? Essa Barbie aqui é da AXA, sabe como ela é? Toda acabada. Ela pintou até o cabelo. Leozinho, o que aconteceu com a minha esponja? Foi o Alfredo que comeu, eu deixei cair na hora, ele comeu, foi mal. Eu te odeio mil milhões de vezes. Senta logo aí, Thali. Senta aí, que você tem que virar a Barbie. Vai, senta, 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 senta. Ah, Leozinho, eu tô sentindo que você vai me colocar em um ano, já dá de novo. Dessa vez você vai ficar linda. Eu já sou linda, meu filho. Como ninguém tem paciência para me ver pintando o rosto da Thali, porque eu sou muito ruim, eu vou fazer um estalo de dedos mágico e a Thali já vai virar a Barbie. E aí, Thali? Tá pronta pra virar a Barbie? Não, óbvio que não. Ah, é? Um, dois, três e... Pronto, Thali, tudo pronto. Pode te olhar. Você vai adorar, vai, vai. Cara, por que meu rosto tá com a mancha lilás e meu cabelo tá rosa e azul? Calma. A boneca referência foi essa daqui, ó. Que é a boneca da Axa. E ela tem cabelo vermelho e azul de um lado, então você também tem que ter. Cara, mas por que não botou o peruca loira normal? Você esqueceu que você tem uma irmã gêmea que tem problemas com a polícia? Se você botasse cabelo loiro, pode ser que esse vídeo não acabasse. É, podia ser presa, né? Mas por que essa mancha aqui no meu rosto? Porque a boneca também tem, ó lá. Tá igualzinha. Olha isso. Ficou muito bom, velho. Não, ficou péssimo, Leozinho. Cadê o meu óculos? Thali, a Barbie não usa óculos. A Barbie não usa óculos, ok? Você não vai poder usar óculos. Cara, dessa vez é o mais difícil. Tem que ser mais difícil. Levanta daí porque eu já tenho a primeira surpresa pra Barbie. Vai, 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 vem aqui. E qual é a primeira surpresa pra Barbie? Pode vir, Thali. Venha ver a sua casa nova. Aonde? Aqui dentro. Olha isso daqui. Que é isso? Dessa vez foi um pouco diferente, desafio. Eu fiz uma casa... Ficou muito bom, só que eu não vou fazer. Eu não caio aqui dentro. Claro que você cabe, Thali. Olha aqui. Ó, se fosse uma casa do tamanho da casa da Barbie, não ia caber você. Se fosse uma casa grande, não ia ser ideal pra Barbie. Então eu fiz uma casa meio termo. Meio grande, meio pequena. Aqui tem ó, essa parte aqui é a sua cozinha, pra você cozinhar. Tá. Esse, o cabelo tá na frente. Que Barbie desmauzelada é essa? Mostra a sua marquinha roxa. Ó, e ainda tem aqui uma geladeira, né? E você botou uma coisa aqui na geladeira, vou comer? Claro que eu botei, né? Uma coisa mini, porque você é uma Barbie. Barbie não vai comer muito. Uma ameixa. Sim, exatamente, uma ameixa. Ih, eu vou comer nessa cama aqui? Bora, Thali, entra aí agora, porque a gente tem que ir pro shopping, porque hoje vai ser um dia no shopping com a Barbie. Vai, entra logo. O shopping aqui dentro? Claro que vai, aí dentro. É o seu meio de transporte, sua casa móvel. Entra, vai. Leozinho, eu já te falei hoje uma coisa? O quê? Eu te odeio mil milhões. Gente, ela vai caber aí, vai. Entra logo. Tembo tudo. Ah, cara, Leozinho, não vai caber, eu ia cozinhar aqui, né? Agora vamos pro shopping. Já estamos a caminho do shopping. Eu tô aqui, ó, dirigindo. O problema é que aqui tem muitos buracos e eu tenho que desviar. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus, tá difícil. Ai, meu Deus do céu. Pois é, gente, eu acho que alguém pode estar com dificuldade aí atrás, né? A Barbie, sei lá. Eu tô ficando enjoada. Eu acho que eu vou no... Chegamos no shopping. Barbie? O que é que tá acontecendo? O que aconteceu, Barbie? Leozinho, eu vomitar no seu carro. Você vomitou no meu carro? Você tá doida? É sério. É sério. Eu fiquei muito tonta. Ah, não é possível. Até um desafio que vai pra você se dar mal, eu acabo me dando mal do mesmo jeito. Tali, sai daí, vai. Sai, sai, vem. Eu te ajudo. Eu não sou a Tali. Eu sou a Barbie. Tá bom, Barbie. Vem. Ai, meu Deus do céu, me dou mal sempre. Vai, Barbie. Por que você tá escondida aí, Barbie? Eu não quero ir pra no shopping. Eu tô com muita vergonha hoje. Mas, Barbie, você vai andar normal igual a Barbie aqui, ó, com os bracinhos pra cima e as pernas esticadas. Você vai andar de como? Você vai andar com o bracinho pra cima, assim, ó, assim, ó, que nem uma boneca, toda dura. Você que eu vou entrar assim no shopping? É sério, pô. Entra. Ó, é o desafio, senão eu não vou dar os mil reais, é sério. Não vou dar o dinheiro. Cara, que velho. Vai, Tali, vai. Não, velho, não. Vai, Tali. Tá todo mundo te esperando ali, todo mundo comendo na praça de alimentação, esperando pra você dar o show. A Barbie ataca mal na mente. Bom, eu. Agora valeu. Eu tô dando agora só com os braços pra baixo, tá? Ó, toda essa vergonha me fez sentir fome. Tô com fome. Vamos comprar uma comidinha pra Barbie. Aqui o seu lanche. Ai, cara, demorou, hein? Uma casquinha de sorvete, um McDonald's e, claro, bebida pra acompanhar, né? Olha, agora tá valendo a pena o desafio, tá? Pera, 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 pera. É assim, é? E é como? Não, não, não. Você ia ver alguma Barbie comer desse jeito? Ih, a Barbie vai comer como? Olha só. Aqui tá a Barbie. Aqui tá o sorvete. Ela come assim. Não. Aí, olha como ela fica limpinha, tá vendo? Mas, cara, como é que o sorvete vai ficar em pé? Não, eu seguro o sorvete pra você e você come igual a Barbie. Vai. Não, não é assim. É com o rosto, vai. O certo é esse. Tem que cumprir o desafio. Vai. Dá. Vai. Vai, você consegue. Vai. O que é isso? Meu bebeinho. Meu bebeinho. Não é fácil ser a Barbie. Agora você tem que comer o restante do lanche. Cara, eu não tenho enxergando muito. Não, 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 não. É sem as mãos também. Como que você vai comer sorvete sem as mãos e a batata com as mãos? Vai, Barbie. Uau, Barbie. Que amoroso. Eu tô comendo cabelo de amém, meu Deus. Eu tenho ajo. Gente, a Barbie já comeu. Ela já tá bem cheia e bem disposta, né, Barbie? Agora é a hora da gente comprar roupa, porque a Barbie ama comprar roupa. Não, Barbie. A gente não vai comprar roupa. Vai comprar roupa. Vai comprar roupa. Se você comeu, você tem que desgastar a comida. E pra desgastar, você vai ter que fazer um exercício, né? Ah, não. Eu sei. S, você vai ter que dançar no shopping, na frente de todo mundo. Não. É sério, velho. Não, isso não. Não. Eu tô falando sério. Ó, vai ser o terceiro desafio. E depois desse, só vai ter mais um. E aí sim, você ganha os seus mil reais. Ai, não, gente. Que vergonha. Tenta. Pelo menos, né? Tenta. Essa daqui é a Barbie fake dançando. Ela tem uns passos bem legais. Mas eu prefiro a Barbie real. Mete dança, Barbie. Que dança exótica é essa, Barbie? Foi poucos passos, né? Mas tudo bem. Valeu. Você deu meu melhor. Você que eu deu meu melhor do melhor que agora? Vamos lá. Se você der... Léo, que eu vou te mostrar. Como é que se dança aí, eu vou é ganhar. Esse dinheiro você pode me dar. Qualquer desafio, eu vou arrasar. Olha, essa dança, ela é muito especial. A minha dança é muito, muito fenomenal. Você merece dois mil reais. Sério? Muito bem. Não, não, não. Não vou te dar dois mil, não. Mas você merece. Léozinho, eu tava pensando aqui o seguinte. Ó, agora que tá quase terminando o desafio e eu praticamente já ganhei os mil reais. Praticamente não. Ainda falta o último desafio. Tá, mas eu sou uma gente bem que podia ir lá embaixo, descer e comprar umas roupinhas pra mim e você já ir pagando, né? Eu não achei muito justo, mas tudo bem. A gente pode ir. Você merece. Você já cumpriu o desafio demais. É. Ó, eu tenho tantas ideias de roupa, de lucros novos. Meu guarda-roupa bem que é presta de repaginada assim, sabe? Eu também queria comprar roupa. Pera aí, Tali. Pera aí, pera aí, pera aí. É. Você vai descer a escada rolante? Sim, mãe. A Barbie não desce a escada rolante da maneira normal. Você sabe disso, né? Ai, não. Da última vez minha bunda ficou doendo. Pois é. Vai doer de novo porque a Barbie, ela desce sentada, não em pé. Ai, eu te odeio mil milhões, cara. E com vocês, a Barbie mais cara do mundo. Olha ela lá. A Barbie real. Vem, Barbie. Eu sei que você me odeia, Barbie, mas você continua sendo a Barbie mais cara do mundo. Olha isso, gente. Que piada. Delzinho, meu vestido. Meu vestido ficou preso, tá? Meu Deus, pera aí, tá? Me ajuda. Delzinho, me ajuda. Puxa, Tali. Puxa, Tali. Não, me ajuda. Me ajuda. Puxa, Tali. Puxa. Tem que rasgar. Tem que rasgar alguma coisa. Vou ter que rasgar, Tali. Segura. Tô segurando. Eu vou rasgar seu vestido, Tali. Eu vou rasgar, Tali. Como você vai rasgar? Vai, Tali. Levanta daí. Não tem como... Você rasgou. Minha bunda tá toda pra fora. Tali, levanta e vai pro canto da loja agora. Vai logo, vai logo. Tali, tô te protegendo, Tali. Vai. Vai pro canto da loja. Vai. Vai, Tali. Vai logo. Mas, meu, o que é isso? Fica aí. Fica aí que eu vou comprar um vestido pra você e volto, tá bom? É só comprar uma calça. Tá bom, vou comprar. Chegamos em casa agora, gente. E olha o estado que ficou o vestido da Tali. Meu Deus do céu. Ótima forma de aprender que não se deve descer uma escada rolante sentada. É verdade, Tali. Me perdoe até por esse desafio. Mas, infelizmente, não valeu a pena, né? Porque você não ganhou nada. O quê? Garota, eu tava contando com o seu Pix pra comprar um vestido novo pra mim. Ah, você vai me pagar sim, Leonardo? Mas, Tali, ficou faltando um desafio. Você não fez, então você não ganhou. Ei, para tudo. Eu fiz tudo o que a Barbie era pra fazer. Tudo o que você mandou a Barbie fazer, eu fiz. Eu quero o meu Pix. Tudo bem, tudo bem, Tali. Vamos deixar o pessoal de casa decidir. E você de casa, se você acha que a Tali merece esse prêmio, comenta aqui embaixo, ela merece. Ai, gente, comenta muito, por favor. Eu mereço sim, eu fiz tudo o que a Barbie fez. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo da Tali. Valeu.